muito bem Carlos Maciel estamos de volta aqui no programa Feira Livre com a nossa última participação dentro do Feira Livre que é mais tarde tem o Bregão noventa e oito aqui no Bom Vizinho aqui no Rede Mais vamos trazer muitas ofertas pra você depois deste carnaval aproveitando aqui eh Marcos manda um abraço pra nosso amigo Ari e que está de férias né? Um abraço grande Ari aproveita aí as férias que ainda vai voltar esse mês né? ainda volta foi ali e vem já Marcos e aí as novidades as ofertas para este sabadão aqui no Bom Vizinho no Rede Mais bom dia bom dia bom dia pessoal bom dia Edmilson bom dia Maciel bom dia os ouvintes da rádio Santa Cruz que por sinal em sua grande maioria são nossos clientes também graças a Deus é assim bom dia os nossos é seguidores do Instagram né isso que são grandes parceiros nossos ultimamente a gente aumentou muito nossa rede social graças a vocês assim a gente tem um engajamento bacana então assim vamos falar do que o pessoal quer ouvir vamos falar de oferta falar de preço baixo dizer que aqui no Bom Vizinho eh as as ofertas não param como a gente sempre gosta de dizer de domingo a domingo então sexta e sábado é dia de churrasco final de semana família unida e aqui a gente tem as ofertas do mais churrasco as ofertas do mais churrasco a gente não tem em carta e físico mas em nossa rede social no Instagram se você pesquisar lá agora a rede mais Santa Cruz apareceu no Instagram e lá você vai encontrar por exemplo a cerveja devassa por dois sessenta e nove a unidade você vai lá encontrar cerveja Itaipava dois e quinze vai ter ainda aquela carne bovina pra né acompanhar um bom churrasco sem uma carne bovina boa de qualidade não vai então a gente tem o queixão de fora e ainda tem também uma costela né pra aquele fazer aquela costela no no vapo como o pessoal fala a gente tem o que a costela bovina por quinze noventa e nove ainda tem as ofertas do nosso encarte que vai até o dia dezoito encarte cheio de oferta vai até vai até no caso até amanhã porém se você vir ainda hoje a tempo vai estar todas as ofertas a gente tá com todos os nossos choques abastecidos pra que o encarte chegue até o final com todos os produtos então a gente vai tendo encarte vou deixar cá algumas ofertas a gente tem a linguiça de frango a aurora por dezesseis noventa e oito tem ainda a bisteca de pernil suíno por treze e noventa e oito a gente vai ter ainda as ofertas que estão relacionadas ao nosso cash mais que é o nosso clube de vantagens né o nosso clube de vantagens ele já tem já inúmeras né pessoas que estão na sua plataforma e eles estão aproveitando todos os dias que com essa plataforma além de você usufruir dos nossos benefícios a gente conhece um pouco mais você e tem ofertas que são enviadas exclusivamente para aquele cliente em específico se você compra um determinado produto a gente percebe que você tem essa variante essa certeza nesse produto a gente consegue buscar ofertas exclusivas pra você então é muito importante você baixar o aplicativo e fazer seu cadastro para que você além de acompanhar as ofertas aqui a gente consiga conhecer mais seu perfil e já mandar ofertas exclusivas pra você então vamos lá de cash mais a gente tem hoje tem o sorvete slup a gente também tem o filé de peito de frango né com dois quilos que no cash mais fica trinta e sete e noventa e oito com dois quilos o sorvete fica dezenove e noventa e oito com cash mais também toda sexta-feira a gente tem a ceja da carne e toda nossa ceja da carne tá lá no aplicativo a gente tem ofertas exclusivas no aplicativo do cash mais a gente pode destacar algumas como vocês estão vendo aqui no balcão a gente tem a costela salgada por dezessete e noventa tem o coxa mole por trinta e seis e nove trinta e seis e noventa entre outras ofertas aqui no rede mais você encontra tudo que você procura então assim como o pessoal diz chegou aqui no rede mais está com algum problema você vai encontrar a maioria das soluções vai estar aqui só não vai ter dinheiro como a maioria fala mas tem o cartão rede mais você pode chegar aqui sem dinheiro fazer seu cartão fazer sua feira de vida até três vezes sem juros com o nosso cartão eu tenho dinheiro mas é pouco mas eu tenho cartão rede mais coisa esse negócio de dinheiro pouco eu não acredito muito não mas então assim você vai ter além do cash mais você vai ter o nosso cartão rede mais como eu falei você vai encontrar aqui banco vinte e quatro horas você tem farmácia tem uma loja de importados que a nossa parceira sempre importa tem a crosby para dar aquele presente bacana né chegando finalzinho assim de carnaval chegar para eu não fui para o carnaval mas eu quero dar um presente legal para a pessoa vou lá vou trazer tem a crosby tem muitas tem muitos parceiros nossos aqui na nossa loja que faz parte do nosso convívio e do dia a dia dos clientes além de mais não quer preparar aquele almoço tem o nosso restaurante está esperando por você tem mesa térmica para você levar a comida para casa ou seja o bom vizinho tem tudo que você procura não é ator que fala o bom vizinho viu marco eu tenho dinheiro é pouco é a cara de arir viu grande arir muito bem então vem para cá aproveite hoje sábado até às oito da noite né isso hoje até às oito da noite e amanhã até às quatorze horas e oferta para valer se você vinha para casa final de semana está garantido muito bem então vem para cá faça suas compras aqui no bom vizinho no rede mais alô lourdes nossa amiga lourdes aproveitando também aqui as ofertas do bom vizinho valeu marcos valeu pessoal até mais maciel e é isso aí acredite como a gente sempre fala acredite tudo vai dar certo muito bem aqui tem banco aqui aqui tem farmácia aqui tem loja de roupas né restaurante loja de importar tem a padaria seja bom vizinho aquilo que você precisa proceder muito bem aí carlos maciel segue você aí no estúdio do programa feira livre eu volto logo mais à tarde no bregão noventa e oito né esse meu amigo lourdes um abraço para todos bom dia segue você aí carlos maciel e aí e aí e aí Obrigado.